Agora nós vamos montar aqui um painel, o painel quer dizer, ligando uma rede de 60 aqui na outra, vamos jogar aqui diretamente para o cliente, na casa do cliente aqui, e aqui a gente veio aqui para vocês, rapaz que está montando aqui o painel aqui, visualizar aqui a rede, aqui tem um colar, dois colar, aqui tem os tubos que vai a ligação lá para o prédio, então aqui para a gente trazer de três mangueiras, no caso três mangueirinhas que vem lá da rede, a rede já vem aqui ó, com esse tubo aqui de 60 ó, diretamente da rede, aí nós vamos acompanhar ali, o rapaz está montando ali, nós vamos acompanhar também ali a ligação que ele está fazendo, aqui nós estamos fazendo um vídeo aqui agora né Mineiro, não sabe nada do nosso vídeo aí na internet aí Mineiro, bombando lá, lá no YouTube nós tem um vídeo lá, acorde essa ai lá vai lá para você ver, tem um aí agora ó gente, nós estamos aí montando agora aqui uma luva de correr né, que é essa luva aí, a gente vai fazer aqui a, para ajudar na ligação dele aqui, e aí 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 tem mais é que a gente não desliga a rede não é uma rede correndo água aí a vontade mesmo é e aí o camarada aí já trabalha de short para para molhar as calças né E aí E aí E aí E aí E aí E aí é só uma colazinha é um adesivo tá colando o tubo aí a gente postar E aí viva, traço o passeio Traço o passeio Traço E a coisa fica filmando um segundo? Vamos botar um aluguel aqui no outro? Deixando a boca, a gente sentar já é, já está doando, é um bom de entrar a máquina que lá do almoço, acho que não consegue lá. . . . . . . . O que é a poeta, velho? O que é a poeta, velho? O que é a sapata? O que é a sapata? Aí, xixi Você pode colar a vila logo O que é a sapata? O que é isso? O que é a sapata? O que é que é? O que é isso? E o cara tem habilidade, só corta na serrinha aqui, ó. Se não for rápido, encheu o buraco aqui e já era. Então é porque no negócio aí, ele tem o arco aí, mas é melhor. Ele já tem habilidade aí. É, Nelly, vou pegar essa calça aí, sequinha. Olha a calça. Ah, tá com o jogo que eu não tenho. Tá, né? Um barulho de jogo ali, né? Aí eu tô. Não, tô deixando. Tô deixando a perna. Põe lá, mano. Tá no arco. Então a gente costuma deixar o resisto fechado ali, aí depois... Você sabe. É. A cola ali, ó. there. I lavar, hogy né? Uh,huh. 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 Uh. Uh,huh. 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 Uh,huh Uh,huh. 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 Time, vo... Uh,huh. Uh, eu. Uh,huh. Uh,huh. Olha só gente, cabe, sai lavando tudo também, vai dar uma grosada aí na ponta aí, fazer um beijão para que a luva de correr corre melhor, vai ficar por baixo d'água que ele vai fazer, não vai dar para mostrar para você. Isso aqui, moço? Bora! É isso aqui? Não, não. Vai! Vai! Vai, vai! 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 Fica a cola desse aqui, olha aquele pata cheio Ai, enfia a poça da areia Amiga Cadê? Tá fazendo muito cola dentro da areia Pó Pó para vai Fé agora Trabalhando bastante Viu? Ó gente, agora estou mostrando aqui para vocês aqui ó O rapaz aqui já montou o cavalete aqui ó Olha só Olha só o cavalete aqui Já montou, já está beleza Já está indo aqui para a casa do cliente né Só que agora Olha aí gente ó O videozinho aí que eu mostrei para vocês aí Já está finalizado Olha só a obra ó Olha só A luva de correr Do ter Tem uma luva soldado E aí ó Acompanha aí ó Bora, olha o tubo aí E ali ó Aqui ó Painelzinho Olha só Painelzinho aí ó Pronto Agora só finalizar A gente pode tapar aqui a vala Beleza Falou Toma Tchau Tchau